Os participantes do Regional Leste 2 da CNBB se encaminharam para a Igreja Matriz de Brumadinho para a missa em intenção às famílias e falecidos pela tragédia. Militares que ainda trabalham na busca dos corpos das vítimas participaram da celebração. As fotos daqueles que perderam a vida foram colocadas próximas ao presbitério, assim como a imagem do Divino Espírito Santo diante das fragilidades humanas. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, destacou que a memória do que aconteceu aqui em janeiro não deve ser sucumbida pela lama. Por isso estamos aqui, para fecundar essa dor com a força da esperança, com a coragem e a certeza de que Deus está conduzindo tudo. Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba, homenageou em nome do Regional Leste 2, entidades e personalidades da comunidade que atuam para amenizar o sofrimento em Brumadinho. Na verdade, quem precisa olhar para isso é o Estado. O Estado que é a força maior, precisa atuar. E ao lado do Estado, logicamente, a justiça, a promotoria pública, os juízes. Acho que é hora de começar a pensar num novo tipo de política de mineração para não trazer novas consequências trágicas como aconteceu aqui em Brumadinho. Agora, temos que, acho que tomando consciência de tudo isso, começar a agir para, pelo menos, inspirar ou colocar elementos novos na reflexão para que as autoridades se preocupem com isso. O cristão vive de esperança e a esperança nos faz mais vivos ainda para lutar contra toda a ganância e contra todo o projeto que é baseado somente no lucro. A visita dos integrantes do Regional Leste 2 aqui em Brumadinho é um repensar e um reviver da memória para que não se apague a chama dos erros passados na caminhada diária. Olhando um pouquinho da memória, viver o hoje de Deus, para a gente continuar nessa perspectiva de futuro, de construir as nossas histórias. Se essas 270 mortes serviram para mudar o histórico dos licenciamentos ambientais para que isso nunca mais aconteça, então nós temos 270 mártires. Agora, se isso vai continuar se repetindo, é doloroso demais. Joséane de Oliveira Mello perdeu a irmã grávida de cinco meses e faz parte de uma comissão criada por moradores para acompanhar familiares de vítimas cujos corpos ainda não foram encontrados. Eu perdi a minha irmã, ela também era engenheira civil de uma empresa terceirizada na mina de coca de feijão. Ela tinha 39 anos e estava grávida de cinco meses na ocasião. Era para essa semana eu estar na maternidade. Nós criamos um grupo logo no início de março. Esse grupo fez um protocolo no Ministério Público para a gente poder ter acesso às informações e desde então, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, a gente reúne com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, com o ML. Depois da missa, no jantar oferecido pela comunidade, Dom Vicente, auxiliar de Belo Horizonte, ao lado da paroquiana Raquel, cantaram a música que tem sido um hino de esperança na cidade. Brumadinho, brumadinho, se foi igual Seu corpo chora Seu corpo chora Dor que dói demais Dor que dói demais Cada olhar Cada olhar é lágrima, não vem quem pesa Mas a gente reza E glória Deus Pai